Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do projeto 365, onde eu respondo as perguntas das minhas seguidoras sobre esse universo das mães de anjo. Seja como lidar com as emoções, seja como se preparar para a próxima gestação, então tudo que envolve aí respondida aqui na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma pergunta que eu respondi de uma seguidora, como lidar com o colo vazio. É uma dor muito forte que nós no Rio de Janeiro te passamos, né? Porque afinal de contas estamos lá nós preparados para ser mãe, para pegar nosso filho no colo, para amamentar, para fazer beijinho, dar beijinho e tudo, e aí de repente a gente se percebe com o colo vazio, ou seja, esse colo nunca vai ser preenchido por aquele filho especificamente. A gente sabe que vão vir outros filhos, mas aquele lá, nesse momento, a gente está aqui de colo vazio, e aí o que faz com isso? Meu nome é Carolina Silveira, sou mãe de anjo, assim como você, sou do Instituto Ilumina e estou aqui hoje para te dar um olhar profissional sobre tudo isso que está acontecendo, tá joia? Então, como que faz para lidar com o colo vazio? O que que eu faço? De uma forma bem prática, a gente vai fazer uma aula hoje super prática, na verdade eu sempre gosto de fazer aula prática, né? De que você tem, faz isso, isso e isso, é claro que nem sempre é tão simples, mas você tem um caminho para seguir, né? Então é importante você ter essa clareza do passo a passo que você tem que fazer, para lidar com isso, né? Porque senão fica muito teórico e acaba acaba sendo mais desafiante ainda, né? Então vamos lá. Eu dividi em quatro passos, tá? O que que você tem que fazer para você lidar com o colo vazio. E a primeira coisa que você precisa fazer para lidar com esse colo vazio, né? O primeiro passo que tem é viver a emoção que esse colo vazio te traz, né? Então, cara, você passou pela pior dão que uma pessoa pode sentir na vida, que é a perda do seu filho. Você estava cheia de expectativa, você estava cheia de amor para dar, você estava cheia de esperança, você estava cheia de ideias para o que ia acontecer e de repente, né? Seja mais no começo, mais no meio, mais no final da gestação, não interessa. Aquela expectativa foi quebrada, né? Aquele amor que você tinha, é... Claro que o amor continua, mas de alguma forma ele foi despedaçado por ou pelo que aconteceu, né? Então pode ter sido como eu, que perdi minha filha com nove semanas de gestação, pode ter sido como alguma das minhas alunas, que perdeu com 18, 20 semanas. Eu tenho uma aluna também que o bebê chegou a nascer, ficou dois dias vivos e aí... E aí veio a óbito, então não interessa, né? No final das contas, estamos nós lá sem o bebê no colo. E não é esperável, né? Que você fique bem a partir disso, né? Que você aja como se nada estivesse acontecendo, como se está tudo bem, não é esperável isso. Se você está querendo viver dessa forma, está errado. Por quê? Você passou por uma dor, você passou por um sofrimento, você passou por uma situação complicada e isso precisa ser elaborado dentro de você. Essa partida precisa ser vivida dentro de você. Então, a gente tem uma mania na nossa sociedade de querer estar sempre feliz, sempre alegre, sempre pra cima, ser forte, estar o tempo inteiro disposta, disponível, né? Só que isso não é verdade. Não é verdade em situação nenhuma, porque nós temos fases na nossa vida. Fases em que a gente está mais alegre, fases em que a gente está mais triste, fases em que a gente está mais introspectiva, fases em que a gente quer se doar. Cada época da nossa vida é marcada por uma sensação. E a sensação de tristeza, ela faz parte da nossa vida. A sensação de querer ficar só, a sensação de querer ressignificar uma história, ela faz parte da vida. Porque você passou por muita coisa ao longo da sua vida. Não só a perda do seu filho, mas outras dificuldades, outras dores desde quando você era criança. Em algum momento, você vai precisar parar e olhar pra isso. Então, ao longo da sua vida, você vai fazendo essas pausas, ou se não faz, né? Tá sempre fingindo que nada tá acontecendo, querendo estar sempre bem, sem aceitar aquelas partes ruins, né? Que a gente chama de ruins. Mas a gente já deveria estar acostumado a fazer isso, entender que isso é parte do ciclo normal, né? De curar dores que estão ficando ao longo da nossa vida, de olhar feridas, né? Que veio já desde a infância, que já veio do nascimento, talvez de quando você tava na barriga da sua mãe. Então, é normal que se tenha essas pausas. E aí, na hora que você perde um filho, você não pode querer continuar como se nada estivesse acontecendo. A vida pede pausa nesse momento, pra você olhar pra tudo aquilo ali e organizar aquilo que tá acontecendo. Organizar aquele sentimento dentro de você, organizar a frustração que vem pela perda daquele filho. Organizar a tristeza que vem por ter perdido o maior amor que você tem na vida. Organizar, às vezes, a raiva que você sente quando você pensa em tudo que você planejou e nada disso aconteceu. Organizar, talvez, a culpa, né? Muitas mães se sentem culpadas pela perda do filho. A gente sabe que isso não é verdade. Nenhuma mulher é culpada pela perda do seu filho. Mas muitas mulheres, e pode ser o seu caso, sente assim. Sente que é culpada. Se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, a história teria sido diferente. Então, é preciso dar tempo ao tempo. E entender que esse sentimento, qualquer que seja ele que você tá vivendo, ele é normal e ele é esperado e ele pode, sim, ser experimentado. Ele pode, sim, ser olhado de frente pra que, justamente, você trate ele. Então, se você não foi acostumada a olhar pras dores que você passa, olhar pras perigos que você tem, olhar pras medas, pras inseguranças do seu passado, agora é um chamado, é um chacoalhão pra que você faça isso nesse momento da sua vida. Pra que você faça isso exatamente agora. Olha, o seu filho partiu, infelizmente, não tem como mudar isso. Não tem como a gente resgatar a vida dele ou dela, mas tem como, sim, resgatar a sua vida, resgatar, cicatrizar essa ferida nesse momento, tá? E a melhor forma de fazer isso é olhando pra dentro de você. É entendendo o que você precisa desse momento, olhando pras suas emoções, percebendo e deixando essas emoções virem à tona. Deixando com que ela flua, com que ela faça parte da sua vida. Você não precisa ser forte, você não precisa dar conta disso, você não precisa estar sorrindo como se nada estivesse acontecendo, você não precisa disso. Você pode, sim, experimentar e você deve experimentar tudo isso que você tá vivendo. Algumas pessoas têm preocupação de viver a tristeza e entrar em depressão. Não se preocupa que não entra. Entra em depressão quem não vive a tristeza, quem fica tampando o sol com a peleira, aí entra em depressão. Mas se você olha pro seu sentimento, experimenta, você pode até ter um momento em que você sente como se você estivesse lá no fundo do poço, mas você vai sair. Porque a gente precisa olhar pras emoções e cuidar delas, tá? O que gera aquela depressão que você nunca sai, que você fica ali o resto da vida, é não olhar o sentimento, tá joia? Então parar, olhar o sentimento que você tá sentindo, pensar o que você gostaria de estar fazendo, o que tá causando aquele sofrimento todo. Poxa, eu queria estar amamentando. Eu lembro que no dia que era a data prevista de parto da minha filha, foi um dia muito sofrido pra mim, muito, muito. Foi um dos piores dias que eu tive com relação a essa perda. Porque era o dia que finalmente eu estaria com ela nos braços. Então foi realmente quando eu senti aquele colo vazio mesmo, né? Era o dia que eu teria como marco, né? De segurar a minha filha, de amamentar ela, de pegar ela no colo, de dar beijo, de abraçar. E foi horrível, 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 horrível. Passei dois dias chorando o dia inteiro, porque eu não aceitava, eu tava triste, eu tava desiludida por não estar tendo aquela experiência. E eu vivi esses dois dias intensamente aquilo que tava dentro de mim. Eu não tinha como fingir que tava tudo bem. Não tinha como falar que tava feliz. Não tava. Não tava. E era esperado. Poxa, era um dia importante. Era o dia que eu tinha como referência, né? Desde que eu descobri que tava grávida, desde quando eu descobri quantas semanas eu tava de gestação. Então eu vivi aqueles dois dias sofrida, sofrida, chorando, tudo aquilo que eu precisava viver. Passou no terceiro dia, eu já tava bem de novo. Porque aqueles dois dias, no meu caso, foram o tempo necessário, né? Foram os dias necessários pra eu administrar aquilo ali que tava acontecendo. Pra você, pode ser que sejam três, quatro, assim, não sei. Pode ser que seja um, pode ser que seja algumas horas. Não interessa, né? Pra mim foram dois dias naquele momento. Pra você pode ser mais, pra você pode ser menos. E é o seu tempo, é o seu ciclo, tá? Então olha pra aquilo que você tá vivendo e viva aquilo, experimente aquilo. Deixa aquilo ser olhado. Se for preciso chorar, chora, né? Se for preciso escrever, se for preciso conversar com alguém, confie com alguém da sua confiança. Alguém que não vai falar pra você, nossa, você tem que ser forte, tá bom, já chega. Não, confie em alguém, converse com alguém que você confie, que você possa desabafar. Nem que você fale pra essa pessoa, olha, eu só quero falar, não precisa me aconselhar nada, eu só quero desabafar. E um outro aspecto importante desse passo, né? Desse passo de viver as suas emoções, é olhar pra emoção, reconhecer essa emoção e vivê-la adequadamente, tá joia? Então, o que eu quero dizer com isso? Em algum momento, você vai sentir raiva. Provavelmente, você vai sentir raiva. Quando você tá sentindo raiva, raiva é um movimento, é um sentimento de luta, de indignação, é um sentimento expansivo, é um sentimento pra fora. Na hora que você tá sentindo raiva, não é hora de chorar. Hora de chorar, é hora que você tá sentindo tristeza. Então, raiva não é pra chorar. A raiva é um movimento de luta, de guerra. Você imagina um soldado na guerra chorando? Você imagina um leão indo pra guerra, pra caça, chorando? Não, você não imagina isso. Por quê? Naquele momento, você tem que estar centrada, você tem que estar no foco, você tem que botar pra fora aquilo que você tá sentindo. Então, não é hora de chorar. Se você tá percebendo que você tá com raiva e você tá chorando, tá errado. Engole o choro, aí esse é o momento de engolir o choro, vai expressar a raiva como ela tem que ser expressada. A raiva, ela tem que ser expressada com agressividade, com força. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar um travesseiro e vai esmurrar aquele travesseiro imaginando aquilo que você tá com raiva. Se você tá com raiva do seu médico que não te atendeu direito, você pega aquele travesseiro, esmurra aquele travesseiro, xinga aquele travesseiro como se você estivesse xingando o seu médico. Sempre estravada essa raiva num lugar seguro. Você não vai, por exemplo, estar com raiva do seu marido, você não vai bater nele ou querer bater nele ou no seu médico, chegar no seu médico e xingar. Não. Você precisa fazer isso num lugar seguro que você possa realmente, com segurança, estravagar aquilo que você tá sentindo. Então, baixo no travesseiro. Eu comecei a fazer Mai Tai há muito tempo atrás nesse movimento de expressar os meus sentimentos mesmo. Então, o que eu fazia, né? Com relação à perda da minha filha, eu não senti tanta raiva, eu não precisei fazer isso. Mas antigamente, né, quando eu tava me recuperando da depressão, que eu sentia muita raiva, o que eu fazia? Eu ia pro Mai Tai e aí eu pegava o saco, né? Porque tem aquele saco e eu começava a bater no saco e mentalmente falar tudo que eu tava sentindo. Eu lembro que uma vez eu tava com raiva do... de um crush, né? E aí eu tava com muita raiva dele e aí eu cheguei nesse Mai Tai e eu batia, né? Então, eu batia no saco e ia mentalmente xingando ele. Então, desgravidado, o que você fez isso? Pá, 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 pá. Terminei meu Mai Tai leve. Não tava nem mais pro cara. Por quê? Porque eu estravazei tudo ali dentro naquele momento, entendeu? Então, na hora que você tá com raiva, você tem que extravasar a raiva da forma adequada. Raiva não se resolve chorando. Raiva se resolve lutando, tá? E às vezes, a luta vai ser fazer alguma coisa, né? Se você tá com raiva, no caso lá, eu estravazei por conta disso, né? Lá no saco. Às vezes, eu posso estravazar terminando o relacionamento lá no caso, por exemplo, né? Terminei o relacionamento com o crush. Não quero mais. Já deu. Chega. Não basta. Pra mim, já foi. Então, é ação. É a ação da guerra. A ação de conquistar aquilo que você quer. A ação... A gente fala de agressividade como se fosse algo ruim. Na nariz tá coçando. A gente fala da agressividade como se fosse algo ruim, mas não é. Ruim é a violência. Violência é ruim. Mas a agressividade, uma pessoa agressiva, é uma pessoa que vai atrás daquilo que ela quer. É uma pessoa que vai conquistar tudo o que ela deseja. Entendeu? Então, você tem que conquistar aquilo que a raiva tá falando. Você é um indignado. Pô, você me sacaneou. Deixa eu fazer alguma coisa. Esse médico negligenciou, né? Eu tenho uma cliente que ela perdeu o filho por negligência médica. Então, nesse momento, às vezes, essa ação da raiva, né? Que é importante, é processar o médico. Se o médico negligenciou, ele precisa ser processado, sim. Ele precisa responder pelo aquele ato dele. E eu preciso agir com aquilo ali. Então, é eu pensar, poxa, isso aí foi errado? Não foi. Eu posso ir lá e agir para que esse médico também seja responsável pelo que ele fez. Então, isso é uma ação agressiva, é uma ação de resolver aquilo que tá acontecendo dentro de mim. É um cuidado, né? É um cuidado comigo, é um cuidado com as outras mulheres que serão atendidas por aquele médico, por exemplo. Se ele foi negligente e por irresponsabilidade dele que o filho morreu, eu preciso fazer alguma coisa. Tá? Então, é ação. Ação certa. Se eu tô triste, a ação certa é chorar. Se eu tô com raiva, a ação certa é extravasar essa raiva de outra forma, tá? Então, você entende aquilo que você tá vivendo e vive aquilo adequadamente, tá? Esse é o primeiro passo pra você lidar com esse colo vazio. Tá sentindo tristeza porque o seu filho não tá ali? Chora. Chora, 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 chora. Faz igual eu fiz, né? No dia da... Ela foi dia 1º de julho, dia da presidão de parto da minha filha, eu posso ir dia 1º e dia 2 chorando. Chorando, sem querer fazer nada, sem fazer nada, porque eu não dava conta. Eu não tinha ânimo, eu não tinha energia. E tá tudo bem você não ter energia. Tá tudo bem você experimentar dois, três, quatro dias que sejam de luto, de força, mas experimenta aquilo ali pra daqui a pouco você sair. Quanto mais você quiser fingir que nada tá acontecendo, quanto mais você falar pra você mesma, ah, eu não devia estar sentindo isso, isso é errado, eu não devia estar assim, pior vai ser pra você. É como se você estivesse reprimindo aquele sentimento e ele vai voltar. Eu tenho um grupo do Telegram, eu não sei se você já conhece, se você não estiver participando, eu vou deixar o link, tá aqui na descrição, já entra pra você participar, é completamente gratuito. E lá a gente troca algumas conversas, né, entre as mães de anjo, inclusive o nome do grupo é Entre Mães de Anjo justamente pra isso. E aí o que que acontece? Uma, uma, uma mãe colocou lá assim, ah, eu sei que eu não devia estar sentindo isso, mas hoje eu tô me sentindo muito pra baixo, blá 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 e começou a colocar. E aí depois eu tive a oportunidade de fazer um atendimento com ela, ela se tornou minha cliente e eu já tava ligada do que ela tinha falado, né, porque eu fico atenta o que as minhas, as mãezinhas estão colocando lá dentro do grupo. E aí nesse momento que ela virou minha cliente, eu falei com ela, Ana, é o seguinte, eu lembro de você ter feito isso, você lembra? Ela falou, lembro. Então, não é que você não devia estar sentindo aquilo, você devia estar sentindo isso, porque esse é o seu sentimento, essa sua emoção. O nome disso é amor próprio, o nome disso é respeito, é autoaceitação. Então, autoaceitação, amor próprio, não é só você falar, nossa, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Não, amor próprio é quando você aceita e respeita aquilo que você tá sentindo. Aquilo que você tá sentindo é o que você tem que sentir. Isso é amor próprio. É você acolher os seus sentimentos, é você acolher as suas emoções, é você acolher o que você tá vivendo naquele momento. O nome disso é amor próprio. Então, quando você começa a dar esse primeiro passo de viver aquilo que você tá sentindo, você tá aumentando o seu amor, o seu respeito, pra que isso te dê força pra enfrentar as outras coisas. Porque não é fácil. Não é fácil. É dolorido, é difícil, é desafiante, é complicado, requer muita maturidade pra lidar com isso e você tá nesse caminho. Tá bom? Então, amor próprio é o que te vai ajudar a te chegar lá. Esse é o passo número um. O passo número dois é o seguinte. Antes de eu falar qual que é, deixa eu explicar por que que é importante. Quando você se descobre mãe, você fica um ser repleto de amor pra dar. Essa é uma das características principais da maternidade. Você quer se doar, você quer se dar, você quer cuidar, você quer zelar pelos outros. Essa é a maternidade. A maternidade você cria a vida dentro de você, mas você cuida daquela vida. Você nutre, você amamenta, você fica sem dormir, você se doa pra aquele ser. E aí, quando você engravida, você tá com essa maternidade completamente aflorada. Você tá com a maternidade assim a mil por hora e você não pode exercer a maternidade com o seu filho. Só que você ainda tá cheia de amor, você ainda tá cheia de doação, você ainda tá cheia de expansão, de querer cuidar. Então, o que você vai fazer o segundo passo é doar esse amor de forma prática pra outra pessoa que não seja o seu filho, porque infelizmente o filho não vai ter como. Mas, cuida de uma criança, cuida da sua sobrinha, cuida do filho da amiga, cuida do filho da vizinha. Se você puder cuidar de uma criancinha, pequenininha, melhor, se não cuida de uma criancinha de três anos, de quatro anos, cuida de uma adolescente, cuida de um idoso, cuida da sua mãe, cuida de alguém. Porque esse movimento de doação tá dentro de você. Então, você precisa deixar esse movimento sair, porque você tá cheia disso, cheia de amor pra dar. Então, vai cuidar de alguém, de preferência alguém. Se você não tiver alguém, cuida do cachorro, se você tiver o cachorro, eu lembro que logo depois da perda da minha filha, eu cuidei muito do meu cachorro, né? Eu sempre cuidei muito dele, mas tinha hora que eu botava ele, né? Ele gosta de ficar deitado do meu lado na cama, e eu ficava fazendo carinho ali nele, falando, eu te amo, que bom que você tá aqui, que bom que você tá do meu lado. Tudo que eu não conseguiria falar fisicamente pra minha filha, porque eu falo pra minha filha, mas que eu não poderia expressar fisicamente, eu expressava no meu cachorro. E como ele é pequeno, então era ótimo, porque era como se ele fosse um pouquinho maior do que ela teria nascido, né? Então, eu cuidava dele e expressava, e cuidava, e cuidava, cuidava. Eu tenho uma sobrinha de quatro anos, cuidava dela, eu tô muito mais próxima da minha sobrinha, eu fico muito mais tempo agora com ela, porque é a forma como eu tenho de expressar esse amor que a maternidade me ensinou. Então, se eu não tenho como expressar esse amor pela Liz, eu tenho como expressar pelo Simba, eu tenho como expressar pela Nanda, né? Que é minha sobrinha, eu tenho uma prima que tem uma filhinha de seis meses agora, sete, sete meses agora, então eu pego ela, cuido dela, dou, ela já tá com sete para oito meses, né? Dou a papinha quando eu tô lá que ela, né? Tá fazendo isso, eu tô fazendo isso, cuidando do jardim, que é uma forma de expressar meu amor, então eu tô expressando meu amor de outra forma. Qual que é a forma que você quer expressar seu amor? Expresse esse amor por outras pessoas, por outros seres vivos, né? Seja animal, seja planta, expresse esse amor, porque esse amor tá dentro de você e esse amor é real, esse amor concreto e ele precisa ser expressado, ele não pode ficar retinho, ele não pode ficar guardado, ele precisa ser expressado. Quanto mais você expressar o seu amor, menos você vai sentir aquele colo vazio, porque o colo vazio vem de você querer dar esse amor e você não ter pra quem, né? Então, expresse esse amor, esse é o segundo momento, tá? Então, você já viveu suas emoções, você já tá dando amor pra outras pessoas, outros seres vivos ao seu redor, então expresse esse amor e aí vem o terceiro passo, que é um dos exercícios que eu mais ressalto dentro do meu curso, lá dentro do curso Mãe de Anche Preparada, que é um curso que eu consigo estar mais próxima das mães, né? Porque é um curso pago e aí lá dentro desse curso a gente faz uma comunidadezinha menor e eu consigo estar atenta a cada um, o que cada uma tá passando, então dá essa assistência, né? Mas um dos exercícios que eu acho mais importantes que eu passo lá dentro desse curso é um exercício, não dá pra entrar em muitos detalhes aqui, mas é um exercício de você expressar o seu amor pro seu filho anjo, tá? Se você tem um, você vai expressar pra esse filho ou pra essa filha, se você tem dois, se você tem três, você vai expressar pra cada um deles separadamente. Você pode fazer por meio de uma cartinha, você pode fazer por meio de uma tatuagem, você pode fazer por meio de uma música, você pode fazer por meio de um quadro, mas faça algo que expressa o seu amor pelo seu filho, que você dedique aquele amor ao seu filho, né? Então, particularmente, o que que eu fiz? Eu sempre falo com a minha filha, tá? Então, eu sempre falo que eu a amo, que eu gosto dela, que eu sou muito feliz por ela ter vindo na minha vida, que eu sou muito grata por ela ter me tornado mãe, eu sempre falo com palavras, porque palavras pra mim são muito importantes, eu sempre falo pra ela, né? Filho, eu te amo, que bom que você veio, obrigada por ter me feito mãe, sempre falo, eu tenho um lírio, ó, você pode ver bem, ah, cadê? Aqui, é porque a tela ficou contrária, aqui, esse aqui é um lírio, e o nome da minha filha é Liz, um dos significados é lírio, e quando eu vou cuidar desse lírio, eu penso que eu tô cuidando da minha filha, né? É a forma como eu tenho de expressar o meu amor, o meu cuidado, então eu vou regar, eu falo, água com muito amor pra você, né? Aqui, ó, água com muito amor pra você, que bom que você tá aqui, é a forma que eu tenho de expressar. E outra coisa que eu fiz foi deixar no meu quarto, né? Umas meinhas que eu tinha comprado pra ela, as outras coisas que eu comprei pra ela, eu deixei guardada pro próximo filho, né? Quando eu estiver grávida de novo, eu vou passar pro meu próximo filho, mas esse é dela, só dela, então a meinha fica ali guardada, ninguém, é só dela, não vai passar pro próximo filho porque aquilo é a representação dela. da forma como eu tenho de expressar o meu amor pela minha filha. Então, é muito importante que você expresse o seu amor pela sua filha, pelo seu filho anjo, tá? E fale do seu filho anjo quando você quiser, deixe ele estar vivo dentro de você, né? Então, quando eu vou começar com as minhas amigas, eu falo, ah, Liz isso, Liz aquilo, ah, eu acho que a Liz hoje estaria com um ano, com seis meses, com cinco meses, Liz ali iria nascer hoje, né? Então, fale, né, do seu filho, mantenha ele vivo dentro de você porque ele está vivo no seu coração, ela está viva no seu coração, está viva na sua memória, faz parte da sua vida, pode sim ser manifestado na sua vida, tá joia? Então, esse é um terceiro passo bem prático pra você fazer isso. Isso vai acalentar o seu coração, isso vai acalentar porque você vai sentir que você mantém a memória dele ou dela viva, né? Que você pode falar dele ou dela dos outros filhos, tá bom? Dos outros filhos, das outras pessoas e isso é super importante. E o quarto aspecto é, se você já tiver feito tudo isso que eu te falei agora, se você está vivendo tudo isso e não está dando resultado, ou se você sequer está conseguindo fazer isso porque está tão complicado, está tão difícil, está tão merda, desculpa o termo, né? Que você não está dando conta, o quarto passo é buscar um profissional, um terapeuta pra te ajudar. Você não precisa ter vergonha disso, você pode ficar muito orgulhosa de estar fazendo isso, ter uma alegria imensa por estar fazendo isso, porque você está sendo muito inteligente. Imagina aí que quando você, por exemplo, se você cair, quebrar a perna, você vai ficar tentando consertar a sua perna sozinha? Você vai ficar passando faixa, pensando o que você tem que fazer ou não? Não, você vai se dirigir a um hospital, vai ser atendida por um médico, o médico vai fazer o raio-x, vai ver o que precisa ser feito, se dá pra engessar, se tem que fazer uma cirurgia, vai te passar pra fisioterapia e você vai buscar auxílio pra te ajudar. Vamos ver aqui o mais rápido, é muito mais inteligente do que você ficar tentando descobrir só o que aconteceu com a sua perna, não é isso? Pois é, com as suas emoções é do mesmo jeito e é muito inteligente você buscar alguém pra te ajudar a lidar com as suas emoções. Porque eu vou te falar uma coisa, lidar com a perna é mais fácil do que lidar com as emoções, porque as emoções vêm um monte de coisa, tá? E aí, o que tá provavelmente acontecendo, né, pra tá tão complicado, pra tá tão difícil, pra esse colo vazio tá sendo tão sofrido, escuta o que eu vou te falar agora. Presta muita atenção, para tudo. Parou? Então, escuta. se tá tão, 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 tão complicado assim, é porque tá faltando mais alguma coisa além do seu filho. Vou repetir. Se tá tão complicado assim, é porque tá faltando mais alguma coisa além do seu filho. Faltar o filho já é muito. Só que às vezes, você pode estar igual algumas clientes minhas quando chegam. Elas falam assim pra mim. Aquela gravidez era a minha chance de ser feliz. Então, nesse caso, além de estar faltando o filho, tá faltando a felicidade. Algumas pensam que quando elas tivessem o filho, elas se veriam completas. elas seriam capazes de provar dos outros que elas são boas o suficiente. Então, além do filho, tá faltando ser boa o suficiente. E se a perda, se a falta do filho já é grande por si só, faltar o filho e faltar a felicidade é pior ainda. Faltar o filho e faltar a sensação de capacidade é pior ainda. E aí, fica muito difícil você lidar com isso só. vai ficar muito complicado. Vai ficar muito complicado. Eu falo para os meus clientes que quando eu perdi a Liz, né, escutando isso dela, eu perdi só, porque não é pouco, mas eu só perdi a Liz. Eu não dependia da Liz para ser feliz. Igual quando eu escutei isso, ela falou assim, ah, eu perdi a minha chance de ser feliz. Não, a Liz, ela não era a minha chance de ser feliz. Eu era feliz e tinha Liz, eu tinha as duas coisas, então eu só perdi uma. Mas se você pensa que o seu filho é a sua chance de ser feliz, você perde as duas coisas. Aí fica complicado. Fica muito mais difícil. Fica uma merda lidar com isso só. Então, se você percebe que você perdeu o seu filho e mais alguma coisa, busque um tratamento, na terapia. Você pode entrar no curso mais de antepreparada, que é o curso que eu vendo. Você pode entrar, sei lá, fazer terapia com psicólogo, não sei. Mas você precisa de uma ajuda terapêutica, porque você precisa entender o que está faltando e como que você vai suprir o que está faltando. Porque, deixa eu te falar uma coisa, filho não é para trazer felicidade. Filho não é para trazer sensação de plenitude. Filho não é para trazer sensação de completude. O filho é um estravasamento. Então, se você engravidou do seu primeiro filho, do seu segundo, do que virou anjo, e você quer engravidar do seu arco-íris para se sentir completa, está errado. Para, você primeiro se completa, depois você engravida. Filho não é para trazer completude para ninguém. Filho não é para trazer felicidade para ninguém. Primeiro você está feliz, primeiro você está bem, depois você tem um filho. Porque se você colocar sobre o seu filho essa responsabilidade, é um peso muito grande que ele não pode carregar. E não é justo para o seu filho carregar esse peso. E não é justo para você, porque vai chegar um momento em que o seu filho não vai ser aquilo que você imagina. Vai chegar um momento em que o seu filho vai dar perna, vai chegar um momento em que o seu filho está doente, vai chegar um momento em que o seu filho tem vontades diferentes daquelas que você queria que ele tivesse, e aí você vai se sentir infeliz e você vai botar a responsabilidade no seu filho. Filho não é para trazer isso. Então, o que eu trabalho com essas minhas clientes lá dentro do curso, por exemplo, é que elas se sintam felizes, é que elas se sintam bem, é que elas se sintam preparadas, por isso que o nome do curso é Mãe de Anjo Preparada, eu estou preparada, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou contente, para depois engravidar. Eu não tenho tanta pressa das minhas alunas engravidarem de qualquer jeito, eu não quero que elas engravidem a qualquer custo, eu quero que elas estejam preparadas para engravidar. Esse é o movimento mais importante, se isso vai demorar um mês, se isso vai demorar três meses, seis meses ou um ano, não importa, o que importa é que você esteja bem, que você esteja tranquila, e aí você não vai mais sentir esse colo tão vazio, porque vai faltar o filho, você vai descobrir outras formas de demonstrar esse amor, e exercer esse amor de mãe, mas você vai estar bem, entende? Porque o pior dor do colo vazio é quando ele falta além do filho, falta além do filho, e fica atenta, porque a gestação, a perda gestacional, o aborto retido, o aborto espontâneo, a perda neonatal, a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia, a inspeficiência cervical, tudo isso traz outras dores que já estavam guardadas dentro de você e que precisam ser olhadas o mais rápido possível. Entenda uma coisa, ser mãe de anjo é um chamado, ser mãe de anjo é um chamado de você exercer uma maternidade muito mais pura do que a maternidade física, porque a maternidade ela é muito mais espiritual do que física, embora você não tenha o seu filho fisicamente aqui, você continua tendo o seu filho espiritualmente, então você continua sendo mãe e você tenha chamado de se preparar adequadamente para o próximo filho, porque o próximo filho ele é chamado arco-íris não é à toa, as crianças arco-íris são crianças especiais, são crianças muito puras, são crianças que estão vindo na terra para reformular a terra, são crianças que estão vindo para o nosso mundo para ajudar a transformar o mundo, então muitas vezes você pode se perguntar como que vai ser o mundo que meu filho vai viver, mas a pergunta certa é como que vai ser o filho que você vai deixar para esse mundo, como que o filho que você vai criar vai contribuir com esse planeta, e essa criança que vai vir, ela vai vir para ajudar a melhorar o planeta, mas ela só vai conseguir exercer essa missão se ela tiver num ambiente que propicie isso para ela, se ela tiver uma mãe, um pai que propiciem que ela seja isso, entende? Então vai muito além, aproveita o seu chamado de ser mãe de anjo como um processo de cura pessoal e como um processo de desenvolvimento, para você estar bem preparada para a próxima gestação, eu hoje percebo o quanto eu não era preparada para a minha gestação, para a minha gestação, o quanto eu não era preparada para ser mãe, o quanto eu não sabia o que era a maternidade, embora eu sempre tive vontade de ser mãe, e não estava preparada, então para o meu próximo filho, para o meu arco-íris que vai vir, eu sou uma mãe muito melhor, e eu agradeço todos os dias a presença da Liz na minha vida, para me mostrar o que eu preciso melhorar, para me mostrar o que eu preciso aprender, para me dar oportunidade de ser melhor, então aproveita você também essa oportunidade, aproveita você também essa chance e se permita se transformar, você ficou nesse mundo e não foi à toa, eu sei que assim como eu, você teria escolhido o seu filho ficar e você ter ido, eu sei disso, porque eu também tenho feito essa escolha, mas não foi à toa, e se Deus trabalhou dessa forma, se Deus permaneceu você aqui, fez com que você permanecesse aqui e levou o seu filho, levou a sua filha, é porque tem que ser assim, uma coisa que eu estou aprendendo muito como mãe de anjo, que eu acho que é uma das principais virtudes que nós mães de anjo precisamos desenvolver, é a virtude da humildade, humildade, humildade é o saber que está certo, o jeito que está e eu me entregar a esse fluxo, eu me entregar, aceitar que foi do jeito que tinha que ser, aceitar que, ok, não era o que eu queria, não queria que a minha filha estivesse indo, mas foi o que era para ser, aceitar que eu estou viva e que tem um propósito nisso e que eu vou viver esse propósito da melhor maneira possível. Trabalhar a minha humildade é o ponto de hoje eu falar isso assim, cara, eu estou onde eu deveria estar, acontecer o que deveria ter acontecido e por conta desse acontecimento da morte da minha filha, eu estou trabalhando hoje com o que eu deveria estar trabalhando. Eu sinto isso muito forte dentro de mim, porque eu trabalhava já dentro da área de desenvolvimento pessoal, trabalhava com as emoções já há muito tempo, mas parece que aqui eu encaixei, sabe aquele encaixe perfeito do quebra-cabeça, puf, cheguei no lugar que eu tinha que ficar, então é exatamente isso que eu sinto hoje e veio porque nesse fluxo eu aceitei o que eu vivi, eu aceitei a perda da luz, não foi fácil, não foi em meio a só torrindo, mas hoje está tudo dentro do que deveria ser e você também tem um chamado a partir dessa perda que você sofreu ou dez perda que você sofreu. aprende, né, ok, aceito, qual a missão que eu tenho que aprender aqui, qual a missão que eu me tornar, e mais uma vez, se está difícil, só busca auxílio profissional, porque o profissional adequado vai te ajudar a chegar nessa resposta muito mais fácil do que você ficar se tentando sozinho, jóia? Então, para você aprender a lidar com o colo vazio, o que você tem que fazer? Primeira coisa, viver as suas emoções, segunda coisa, extravasar esse amor para as outras pessoas, né, ou outros seres, animais, plantas que estiverem aí ao seu redor, terceiro, expressar o seu amor pelo seu filho anjo ou pelos seus filhos anjos, eu sei que tem vários amigos que me acompanham aqui que tiveram duas ou mais perdas, então expressar por cada um deles, e terceiro, buscar ajuda se tiver só, lembra sempre que a pior dor não é só por dor do filho, mas é a dor de ter mais coisas faltando, do colo está vazio por mais coisas, então busca preencher isso daí, inclusive antes de ter seu filho, arco-íris, porque não vai ser o arco-íris que vai preencher isso, tá jóia? E você que está até aqui, faz o seguinte, clica no botãozinho que tem aqui embaixo de se inscrever, do lado dele tem um sininho para você ativar, para você receber as notificações, porque esse projeto eu faço duas vezes por semana de responder as perguntas da minha audiência, você pode deixar aqui o seu comentário, a sua dúvida também, se você ficou com alguma dúvida, tem outra dúvida que não tem nada a ver com esse assunto, deixa aqui, que eu faço questão de responder com o vídeo, tá bom? Explicando tudo que você precisa saber, e entra também, vem na descrição, tem um link do grupo do Telegram, entra para o grupo do Telegram, para que você participe lá, o grupo é gratuito para você poder trocar informações, para você ter minhas orientações lá também, ter conteúdos exclusivos, então está tudo lá dentro do grupo do Telegram, tá jóia? Então faz isso agora, se inscreve, ativa o sininho, está tudo no botãozinho aqui embaixo, e dentro da descrição do vídeo, tem o grupo do Telegram, se você ainda não tem o Telegram, é só você baixar o aplicativo, é super fácil, igual o WhatsApp, e o Telegram é super seguro, tá? Porque ninguém vai ver seu número de telefone lá, não tem perigo de colar, é super seguro, tá? Então, manda a bala aí, eu estou te esperando dentro do grupo, e se prepara, porque a próxima aula, deixa eu lembrar aqui qual que é o tema da próxima aula, está botado aqui, deixa eu só pegar para eu te falar, quer ver qual que é? Como melhorar meu organismo para ter uma gravidez saudável? Esse é o tema da próxima aula, fica atento aqui, o próximo conteúdo vai ser justamente esse, tá bom? Como que você faz para melhorar o seu organismo para ter uma gravidez completamente saudável? Então é isso, estou te esperando dentro do grupo do Telegram, e estou esperando os seus comentários também. Um beijo, e a gente se vê no próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.